Eu só posso dar entrevista com exclusividade por esse grande rapaz, repórter, o Roger. Esse cara aqui, muito tempo atrás, mas muito tempo atrás, ele já olhou para as celebridades da internet, para as celebridades do YouTube, com uma visão, quando pouquíssimas pessoas apoiavam e apostavam. Se esse pessoal da internet hoje bomba, deve também ser agente que lá atrás, lá atrás mesmo, quando ninguém apostava, apostou. Porque aqui, ó, está a prova viva de uma pessoa competente e que sabe fazer a diferença no meio artístico. Parabéns, talento você tem. Nos falta oportunidade. Intervenção Intervenção